Como foi que milhões de cristãos no Ocidente, políticos e conservadores sociais acreditaram que Putin é um homem de Deus, um cristão? Como isso é possível? Um assassino da KGB agora é um homem de Deus, um homem que é batizado secretamente e está realmente do nosso lado? Bem, os serviços de inteligência russos perceberam há muito tempo que para dominar o Ocidente eles precisam controlar não só a esquerda, mas também a direita. Eles precisariam ter algum apelo para conservadores e cristãos e pelo menos torná-los neutros, pelo menos teriam que aceitar a Rússia como um parceiro comum no cenário global, e não como uma superpotência malévola que realmente é o caso. Você acaba de assistir a um trecho de um conteúdo exclusivo para assinantes da Epoch TV Brasil, nossa nova plataforma de streaming. Assista ao conteúdo completo e muito mais. Assine já através dos links abaixo. O seu apoio permite a nós, do Grupo Epoch, que inclui a rede NTD e o jornal Epoch Times Brasil, seguirmos com nossa missão neste país. Verdade e tradição. Sexta-feira, 3 de março. Exclusivamente para assinantes da Epoch TV Brasil.